É o bola, tá? Renan na voz, o famoso cachorro louco Pra que esperar, se eu faço acontecer, me lê exclusão Se envolve, sensualiza, mostra teu potencial Arte calma pra mim com a bunda, de um jeito fenomenal Se jogar sem medo, representado pelo Aproveita teu momento, eu sei amor daquele jeito Que safadeza Vai com calma, bebezinho, tá muito aceleradinho A avançada vai bem devagar Eu vou sentar, vou rebolar Bem lentinho, bem lentinho, faço você tomar Eu vou sentar, vou rebolar Bem lentinho, bem lentinho, faço você tomar É uma seta viciante, a você é interessante Tô lancada, triste, cara Bem devagar Eu vou sentar, vou rebolar A avançada vai bem devagar Eu vou sentar, vou rebolar Bem lentinho, bem lentinho, faço você gambar Renando beat Barulhando tudo pra show É cara, sabe apesar do produtora Essa é a produtora de máximo respeito Se envolve, sensualiza, mostra teu potencial Arte calma pra mim com a bunda, de um jeito fenomenal Se jogar sem medo, representado pelo Aproveita teu momento Aproveita teu momento sem amor Daquele jeito, que safadeza Vai com calma, bebezinho, tá muito aceleradinho A avançada vai bem devagar Eu vou sentar, vou rebolar Bem lentinho, bem lentinho, faço você tomar Eu vou sentar, eu vou sentar Eu vou sentar, vou rebolar Bem lentinho, bem lentinho, faço você gambar Meu macete é biciante, a você é interessante Tô lancada, triste, cara Bem devagar Eu vou sentar, vou rebolar Bem lentinho, bem lentinho, faço você gambar Que delícia, B Renando beat Barulhando tudo pra show É cara, sabe apesar do produtora Essa é a produtora de máximo respeito Ain't ou não é até o amigo A度 Gradual Agradecimentos Saber 〜 R Нет R R E Obrigado.